Olá, graça e paz, vem cantar comigo, adore ao Senhor, convide Jesus para permanecer no seu barco. No mundo tereis aflições, mas tens bom ano. O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui, o vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme. No meu barco está Jesus de Nazaré, ele tem o poder para acalmar qualquer conquistagem. Seu vento soltar, seu nome eu clamar, Cala-te vento, assim diz o Senhor. Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, Seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Diz a palavra do Senhor, que para cada dia basta o seu mal, e que nós também não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. O dia, a noite, o tempo pertence a Deus. Às vezes vivemos angustiados, pressões do passado, inseguranças do futuro, e trazemos tudo isso para o nosso presente, e não conseguimos viver nem o nosso presente, porque as tormentas, as acusações, os erros, tudo aquilo que um dia fizemos, vem a nossa mente, coisas que às vezes desagradaram a Deus, atitudes erradas, vem sobre nós, e o domingo, ele traz tudo isso à tona, para tentar nos impedir de prosseguir. Causa também em nós insegurança, de um futuro que a nós não pertence, porque o futuro pertence a Deus, mas a nossa parte é confiar no Senhor Jesus. Ele sabe o dia de amanhã, mas uma coisa é certa, precisamos de Jesus em nosso barco, para acalmar as tempestades. Disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vencerão. Mas é com Jesus que venceremos, porque o mesmo Senhor Jesus disse, que sem ele, nada, nada, nada podemos fazer. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, e tenha paz no seu coração, tenha segurança, você vai ver, mil caindo ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. E por que você não será atingido? Por quê? Porque a sua vida, está nas mãos do Senhor Jesus. O seu barco, está nas mãos do Senhor Jesus. É ele quem pilota o teu barco. Confia nele, jogue a tristeza fora, cante e adore ao Senhor. assim como muitos, muitos venceram, adorando ao Senhor. Fiquem na paz, Jesus te ama, e eu também.